Os estudos produzidos pelo Centro de Pesquisas Judiciais, que é um órgão social permanente da Associação dos Magistrados Brasileiros, sob a direção do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, agora estão disponíveis pelo site cpj.amb.com.br. O objetivo é dar acesso à comunidade jurídica sobre a produção acadêmica da AMB. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, o site do CPJ tem a proposta de abrir um diálogo com a sociedade sobre os assuntos mais importantes do judiciário. A nova plataforma contempla layout moderno e recursos que garantem fácil navegação, além de atender pessoas com deficiência visual e surdas. No site é possível conhecer os estudos desenvolvidos desde 1996 até as últimas pesquisas coordenadas pelo órgão. Legenda Adriana Zanotto